Ministra, obrigado por falar com a gente. Eu queria fazer a primeira pergunta sobre o marco temporal, essas decisões que ainda têm que ser feitas. Primeiro, essa questão da possibilidade de ter mineração em terras indígenas, da exploração em terras indígenas, se assim for decidido pelos povos. Qual é a posição do Ministério sobre isso? Olha, hoje nós temos já uma legislação brasileira que não permite a mineração nas terras indígenas, o garimpo, o que seja. Então, o Ministério segue com essa posição de que autorizar essa mineração vai aumentar os problemas nas aldeias, como o alcoolismo, como a prostituição, as doenças. A gente já tem muitos exemplos disso aí, e é exemplo do que foi mostrado no início do ano na área do povo Yanomami. Então, o Ministério segue com essa posição de que não é bom ter a mineração ou o garimpo nos territórios indígenas. Agora, essa decisão do Congresso de pautar esse assunto novamente, a senhora acha que causa aí uma confusão jurídica nessa história? Como é que o Ministério está tentando? Que estratégia a senhora está adotando aí para que não haja essa confusão? É, olha, eu tenho tentado um diálogo ali no Senado, conversei agora na votação do 2903, que traz o tema do marco temporal, mas não só isso, traz tantas outras questões ali também igualmente polêmicas. E conversei com o relator do PL, conversei com os senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, conversei com a Frente Parlamentar da Agricultura, enfim, tenho feito vários diálogos ali, no sentido de que nós precisamos encontrar outras formas de acabar com esses conflitos fundiários no campo, que somente instalar um marco temporal não vai resolver, porque os indígenas não vão ceder ali para querer abandonar um território tradicional para outros. Da mesma forma que os ocupantes também não vão querer sair da sua terra de qualquer jeito e só entregar aos indígenas. Então, colocar um marco temporal não vai trazer a solução. É importante discutir isso, essas formas de indenização, quem tem direito, quem não tem direito. Eu sei que tem muitos que têm direito, porque eles também receberam o título ali dado pelo Estado, mas tem outros que realmente são grileiros, que invadiram, que tomaram posse ali por conta própria, e esses não precisam, só não merecem ser indenizados. Porque isso sim é estimular a grilagem. Então, acho que nós temos que pensar ali um ponto de equilíbrio para toda essa questão. Ministro, eu queria trazer o papo um pouco para a questão externa. O Brasil, nos últimos anos, houve muitas críticas em relação à Amazônia. Essas críticas agora cessaram um pouco diante da mudança na política do governo. Mas algo que traz muita preocupação aqui, que vem sendo destacado, é a questão da possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Como é que o Ministério vê isso? A senhora chegou a conversar sobre essa questão com autoridades lá nos Estados Unidos, aqui na Europa. Primeiro, como é que a senhora vê isso, essa possibilidade? Olha, acho que o Brasil também vive um momento de pensar essa transição. Essa transição ecológica, essa transição energética. O Brasil está discutindo a produção do hidrogênio verde. O presidente Lula tem assumido esse compromisso de energia limpa. Então, ali, o que eu defendo é os estudos técnicos. O que os estudos apontarem... A senhora concordaria com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Olha, eu acho que ali não é só uma questão de concordar ou não concordar. Tem que ver as pessoas que estão ali, qual que é o impacto para o meio ambiente, para as pessoas. Mas, ainda que mínimo, haveria um impacto, ministra. Haveria um impacto. Sim, claro. Ainda que mínimo. A senhora, então, poderia concordar? Poderia concordar com a exploração de petróleo? Olha, eu acho que primeiro é isso. É os estudos, o respeito ao processo de consulta, consulta livre, prévia e informada, conforme é a Convenção 69. E essa questão dos impactos. Se os estudos apontam que vão ter impactos danosos ao meio ambiente e às pessoas, eu não vou concordar. Então, nós não podemos... Mas se estudo apontar que tudo bem, a senhora concorda? Olha, eu acho que é um momento, assim, de transição. Nós estamos no Brasil vivendo esse momento de transição. Não dá só para poder você dizer, agora, corta ou não corta, né? Você tem que realmente buscar uma forma ali de não... Hoje é de não prejudicar o meio ambiente mais, né? Então, eu... É difícil imaginar que uma exploração de petróleo, naquele lugar, a exploração de petróleo por si só, causa, enfim, não é uma atividade mínima, é uma atividade que envolve, né? Muita coisa. Olha, a minha opinião pessoal, né? Que é o que hoje nós estamos buscando realmente reduzir os danos ambientais, né? Então, a minha opinião pessoal é de dizer que eu não concordaria com a exploração de petróleo, né? Mas você está esperando o estudo. É, agora temos que esperar os estudos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.